Salve galera, beleza? Cara, há poucos dias eu montei aí um mini PC, falei pra vocês que ia mostrar como ficou a temperatura dos componentes, né, já que é um mini PC bem espremido mesmo, cara, é um SFF. Eu já vou mostrar aí o PC em detalhes, mas quem não assistiu a montagem eu vou deixar nos cards, pra vocês se situarem. E tive um problema com ele, ele não tava dando vídeo, galera. Aí eu achei que fosse a placa-mãe, desmontei tudo. E eu lembrei, pô, as placa-mãe quando você importa do AliExpress, que foi o caso desse mini PC, eu peguei uma H610, 610 não, 510 da Soyo, elas vêm sem a bateria. E eu, pô, será que pode ser a bateria que não esteja dando vídeo, né? Na verdade não era dando vídeo, o PC simplesmente não ligava, cara. Eu achei primeiro que fosse o botão do gabinete, esse gabinete que ficou um tempinho desmontado, né, sei lá, poderia ter oxidado. Fiz o contato direto ali na placa-mãe, não dava vídeo. Coloquei uma outra fonte aqui, também mesma coisa, não dava vídeo. Eu achei que fosse a placa-mãe que tivesse vindo problema e lembrei dessa bateria. Pois bem, era exatamente isso, galera. Agora, ó, o PC tá aqui funcionando, né, é justamente esse gabinetezinho aqui, né, fica tudo bem espremido. Ficou até com poeira a placa de vídeo, né, de tanto tempo aí que ficou parada. É uma RX 6400, low profile. Eu tive que fazer aquela gambiarrazinha pra encaixar ela ali. Tá até meio que desmontado, né, porque, como eu falei pra vocês, eu tive que tirar a fonte e tal aí pra poder mexer aqui melhor no PC. Eu desmontei ele pra tentar ver aí qual que era o problema aí. Era o raio da bateria, cara. E olha que, assim, eu já usei vários PCs sem bateria na placa-mãe e não tive esse problema, né. Só que aí fica esse adendo aí pra vocês. Quem for comprar PC, placa-mãe da China, lembra também de comprar aí uma bateriazinha, beleza? Então aí, ó, galera, é um Core i3-10100F. Olha aí a BIOS da H510-ITX da Soyo. É bem maneirinho, cara. Uma BIOS toda em inglês aqui. Bem fácil de mexer, né. Tem até um negócio de linguagem. Vamos ver qual linguagem que eles colocaram. Deve ter só chinês e inglês, né. É, exatamente isso. Só inglês e chinês, mas dá pra mexer aqui com o mouse. Pegou aqui os 16GB de memória direitinho. Tá rodando ali a 2667MHz. Mas eu acho que é isso mesmo, a memória que eu peguei, né. Toda a configuração eu vou deixar aí na descrição, galera. Não precisou atualizar BIOS. Eu coloquei aqui um Core i3-10100F, né, que é um processador um pouco mais recente. Mesmo assim, sendo um chipset aqui H510, não precisou. Tem até aqui a data da última atualização de BIOS, né. Dia 17 de nove de 2021. O FI 2.7. Então agora, galera, vou aqui formatar o PC, né. Já tô com o pendrive aqui. Espetar ali no PC. Vou formatar o sistema e vou rodar alguns testes aqui de benchmark só pra saber como é que vai ficar a temperatura. Aqui, pelo menos, tá marcando que o CPU tá a 53 graus Celsius, né. Mas eu tô querendo saber mesmo. É aqui a placa de vídeo, cara. Porque ela tá numa posição em cima do processador. Talvez, ou eu troque de gabinete. Pegue um gabinete low profile mesmo, né. Tipo, que seja assim, ó, galera. Mas coloque a placa de vídeo na vertical mesmo encaixada ali no slot. Sem precisar de cabo extensor. Ou eu dou um jeito de passar essa placa de vídeo pra trás aqui. Pro outro compartimento desse gabinete. E aí eu vou ter que comprar um novo cabo extensor desse Ryze. E aí eu não sei como é que eu vou tampar esse buraquinho que ficou, né. Mas, sei lá, fica pra trás também, não tem muito problema, né. Vou espetar aqui, então, o pendrive. E vou mostrar pra vocês o processo aí de formatação. Eu vou até colocar num PCI 3.0. Deixa eu tirar esse daqui. Cara, o gabinete é tão leve que puxando o USB ele sai, né. Ele vem junto. E o único problema aqui dessa placa mãe é que ela não veio com Wi-Fi integrado. Ela até veio com a caixinha do Wi-Fi. Mas o Wi-Fi não veio, ó. O chipzinho. Wi-Fi, tá vendo? Veio sem ali no slot mini PCI. Nem sei se isso aqui é um mini PCI, né. Mas enfim, veio sem o Wi-Fi. Eu vou ter que colocar uma plaquinha. Pra poder colocar a rede aqui. Por enquanto, cara, eu vou usando aqui via cabo mesmo. Pra gente poder fazer a formatação. Tá encaixado. Vamos dar uma reiniciada aqui. Pra ver se ele já vai ler o pendrive. Ou se eu vou ter que fazer alguma configuração. Pois é, rapaziada. Tô tentando aqui a última cartada, cara. Não deu certo. Eu coloquei ali o pendrive, né. E na hora da instalação, ele congela. Simplesmente reinicio o PC. E a última cartada é atualizar BIOS. Sim, tô atualizando BIOS. Tá, relampejando aqui. Então, tô cheio de medo da luz acabar. Mas, eu consegui achar ali no site da Soyo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tem aí a plaquinha, né. A H510i. ITX, no caso. E aí é só baixar aqui a última BIOS. Colocar no pendrive. Eu até traduzi aqui. Eles colocaram um passo a passo, ó. Pra você seguir. Né. E tá. Por enquanto, tá tudo ok. Vamos ver aí, ó. É, deu sucesso, né. F, PT, Operation, Sucesso. Não sei se deu certo. Vamos ver, galera. Não sei se vai reiniciar sozinho. Enfim. Vamos ver aqui. É, outra coisa. Até pensei também que fosse o SSD. Tirei o SSD. Tirei aqui o cabo Rise. A placa de vídeo tá esquentando a beça. Pode ser também um dos problemas. Mas eu creio que... Ou algum problema com o hardware. Ou é a questão de BIOS, né. A última cartada agora, galera. Como eu falei. Foi aí essa atualização de BIOS, né. Pelo jeito eu vou ter que reiniciar aqui. Vou até dar uma pesquisada antes. Ver ali no tutorialzinho. Então, já volto com a conclusão aqui do que eu achei, né. Até coloquei um pendrive já. Um pendrive, um SD. Um SSD NVMe aqui. Pra ver se era esse o problema. Talvez, sei lá. O SATA. Enfim, galera. Tava congelando na hora de eu instalar o Windows. Criei pendrive. Outro pendrive do Windows 11. E nada. Agora, finalizou aqui a atualização de BIOS. Vamos ver se vai rodar. E eu vou conseguir formatar o sistema. Mas tá sendo uma novela isso aí. Pessoal, nada feito, cara. Ó, a BIOS tá atualizada. É, 6 de 4 de 2022, né. Deu tudo certo. É, só que quando eu vou instalar o sistema operacional. Até coloquei o SSD aqui novamente. E tá o pendrive ali do Windows 10, né. Quando eu coloco aqui pra fazer a formatação. Ele trava. Bem rapidinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu vou colocar aqui a USB pra dar boot. E vou mostrar aqui. Como é, no caso, no meio da instalação. Que trava. No meio não, né. Bem no iniciozinho, cara. Dá aquela congelada. O cursor do mouse trava e pronto. Então tá aí. Entramos aqui na tela de formatação, né. Vamos colocar aqui. Ó, já travou. Já travou. Não tem mais o mouse. Vai reiniciar do nada. Quer ver, galera? Congelou já tudo. E algo que eu reparei. É que a placa de vídeo, cara. Ela tá quente, assim. Mas muito quente. Pode ser que seja a placa de vídeo. Eu vou colocar ela no PC lá debaixo da sala. Pra testar. Né. Ver aí se vai... Ó. Já desligou aqui o PC. Ou pode ser a fonte também, né. Pode ser que essa fonte não esteja dando conta. Mas eu acredito que esteja. Porque é 300 watts, né, galera. Enfim. Vamos fazer isso. Tirar a placa de vídeo aqui e ver se vai resolver. Problema. Se for o caso também, eu vou ter que trocar a fonte. É uma saga mesmo, né. Cara, isso tá tão quente que eu não consigo botar a mão agora. Vou ter que esperar um pouquinho. Bom, galera. Coloquei aqui, cara. A RX 6400 no PC da sala. Que também é Mini TX, né. Tava até com a RTX 3070 aqui. Tirei ela pra testar. Dá mó trabalhão, cara. Mini TX é um desafio, hein, galera. Porque você tem que desmontar tudo. Né. Se der algum probleminha. É um desafio mesmo. E, cara. A placa de vídeo não é. Tô até rodando aqui o Homem-Aranha, ó. Ela é bem quentinha, né. Uma placa que tem uma dissipação bem pequenininha. Mas, ó. Tava rodando aqui o Homem-Aranha, até atualizei Drive. Joguei um pouquinho aqui. E nada dela travar ou congelar o sistema. Então, placa de vídeo não é. Deixa eu virar a câmera aqui do celular pra mim, galera. E aí, entramos mais uma vez naquela questão. O que que pode tá acontecendo pro PC tá travando assim, cara. Tenho algumas alternativas aqui, galera. Pra testar, né. Ainda bem que eu tenho esse PC aqui. Que é compatível com o PC lá de cima. Então, eu posso trocar os equipamentos ali pra ver o que que pode tá acontecendo. Eu não troquei. Não cheguei a trocar a memória RAM. Até usei só um slot. E continuou congelando. Eu creio que não seja memória RAM. Né. Mas, vou testar isso. No próximo episódio. Se vocês acharem necessário. Qualquer coisa também, eu mostro pra vocês lá no meu Instagram. Eu posso testar também outra fonte. O que eu acho que é provável. Porque aquela fonte é de 300 watts. Se bem que, eu escolhi todo o sistema por causa da fonte, né. Pra não ter que usar conector PCI Express. Mas, enfim. Se for fonte, eu vou precisar comprar uma fonte aí SFX. Que são muito caras. Ou, quem sabe, trocar de gabinete pra um que aceite fonte do padrão ATX. Né. Essa é uma opção. Eu vou até pedir ajuda de vocês aí nos comentários. Outro caso seria problema no processador. Que eu acho que é um pouco provável. Porque o sistema rodou de boa, né. Ele tá travando na hora de instalar o sistema operacional. SSD não é. Porque eu usei ali outro SSD e continua dando congelamento. Né. Aliás, eu até coloquei um SSD já como sistema pra ver se ia rodar direto. Eu também pensei que poderia ser o pendrive ali. Dando algum problema no USB. Mas, não foi o caso. Até gravei um outro USB também, né. Uma outra mídia pra botável. E também congelou. Pode ser também, galera. E aí, complica geral, né. A placa-mãe. Que, sei lá. Pode estar com algum defeito ali físico, né. Eu atualizei a BIOS. Então, não é atualização de BIOS. E aí, ficam essas opções. O que vocês acham? Deixa nos comentários, galera. Pra esse vídeo, eu vou ficando por aqui. Porque também eu já não aguento mais olhar pra cara desse PC Mini TX. Amanhã, com mais calma. Eu vou mexer nele. E é isso, cara. Me ajudem, galera. Que eu não sei mais o que fazer, cara. Com o PC Mini TX. Estou quase desistindo desse desafio aí. De montar PC pequeno. Daí, migrando pra um PC mais normal, digamos assim. Porque, cara. As peças aqui no Brasil, pra Mini TX. São mais difíceis de achar. É um PC muito chato também de ficar mexendo, né. Então é isso, galera. Um grande abraço. Espero que vocês tenham mais sorte que eu. E é isso. Vamos que vamos. 2023 é só o primeiro desafio também. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti